Ontem, o foguete chinês Long March 2D partiu para mais uma missão. A espaçonave levou um satélite de observação da Terra, acompanhado de um pequeno satélite desenvolvido pela Universidade de Tsinghua para o espaço. O veículo decolou de Junkan às 12h01 no horário local. O satélite Galfein 9 é capaz de registrar imagens de objetos de um metro de largura em alta resolução. Os dados coletados devem ser usados para pesquisas de terras, planejamentos de cidades, projeto da rede de rodovias e até prevenção de desastres, entre outras atividades. Em conjunto com os demais satélites, o novo equipamento vai formar um conjunto de observação do planeta como parte do Sistema de Observação da Terra de Alta Resolução. O satélite que foi de carona é um Q-SAT. Trata-se de um equipamento científico de gravidade e atmosfera. Seu objetivo principal é medir a densidade atmosférica, além de coletar dados do campo gravitacional do planeta. Esse foi o 22º lançamento da China neste ano. Um deles foi o envio do foguete Long March 5B para Marte. Até o fim de 2020, a Corporação Aeroespacial de Ciência e Tecnologia da China quer completar 40 lançamentos. até o fim de 2020, a identificação de terras. E aí a 답� das piloto. Para pessoas estão rápidos... em todos osritos?